Fala pessoal, beleza? Aqui o Imper trazendo mais um vídeo para o canal e hoje vou ensinar como diminuir o ping da sua internet no seu celular, no seu smartphone Android. Bem, vocês vão ter que baixar o emulador bem, é o emulator de terminal. Vou deixar o link aí na descrição, vocês baixem ele aí, né? Vamos aqui abrir, vocês vão escrever ping 8.8.8.8, vão dar um enter e vai aparecer esses códigos aqui, esses números aqui, que vai fazer com que o seu ping, né? O ping da sua internet vai melhorar muito aí e talvez aí em jogos aí online aí no seu Android, talvez aí melhore muito aí o ping, né? Separar essa numeração aqui, é só você dar um X e fechar a janela, né? Esse emulator de terminal, ele tem outras ferramentas também, né? Outros códigos que vão ser inseridos, porém, a dica de hoje foi de como melhorar o ping da sua internet, né? No caso, escrever no ping espaço 8.8.8, são 4 oitos e entre os oito é um ponto, né? Bem, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? Divulgue aí no Facebook, no Twitter para ajudar o canal, compartilhe com seus amigos aí e valeu!